Hoje é quarta-feira, que felicidade, viu? Hoje eu acordei tão melhor do meu nariz, sem nariz escorrendo. O catarro ainda está aqui, né? Quando eu vou tossir essas coisas, eu percebo. Mas eu já estou me sentindo, assim, bem melhor do nariz. Eu terminei de tomar o corticóide hoje e o antibiótico eu termino depois de amanhã. Então, assim, estou quase 100% recuperada. Agora eu já me arrumei para poder ir para a academia. Já estou acordada faz um tempo. Agora são 8 horas da manhã e já editei o vídeo que vai sair hoje para vocês. Porque não deu tempo de eu terminar de editar ontem, que foi muito corrido. Que eu fui no médico. Eu tive estágio obrigatório de manhã, depois eu fui no médico à tarde. E aí, quando eu voltei, eu saí de novo. E aí, não deu tempo de terminar de editar o vídeo. Que era para ter saído na terça-feira, né? Que são os dias que eu posto vídeo aqui no canal. Mas como não deu, eu falei assim, vou postar 4 assim mesmo. Para ter os 3 vídeos direitinho na semana. E esse daqui vai estar saindo, no caso, amanhã. Hoje vamos ter um treininho de perna. Treino inferior. Mas é o outro treino de perna. Hoje não é o mesmo que saiu no... Que eu gravei no vídeo anterior. Esse é um foco mais no posterior e no glúteo. Vou confessar algo para vocês. Que nesse frio, nesse tempo assim, mais gelado. Que preguiça que dá de lavar o rosto, gente. Estava deixando, lavando assim. Só quando eu ia tomar banho, depois que eu voltava da academia. Ai, ai. E aí E aí E aí Música Música Agora sim, ó, rostinho lavado, hidratado, protegido. Eu estou pronta pra sair de casa. Não irei sair no momento, porque, como eu disse pra vocês, agora eu estou fazendo a minha mobilidade. Nos dias de treino de perna, eu estou fazendo em casa. Então, hoje eu também vou fazer a mobilidade em casa. E depois que eu fazer, aí eu vou ir pra academia. Que aí, chegando lá, é só ir direto pro treino. Não tem que ficar melangão. Enfim, fazendo essas coisas. Música 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 para ir trabalhar, enfim, já trabalhei, já voltei, e nesse vídeo aqui eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês dessa minha rotina noturna, agora que eu chego do trabalho, eu descanso um pouquinho, eu fico um pouco sentada mexendo no celular, e eu já fiz isso, aí agora eu resolvi pegar o celular para poder falar com vocês, e eu achei um assunto muito legal para bater papo com vocês agora, vamos falar de casamento, comentem com vocês que se vocês quisessem eu ia contando um pouco como as coisas estão acontecendo, e muitas de vocês quer que eu conte, então isso aqui é mais para vocês, minhas amigas aqui do YouTube que me acompanham, porque não é um assunto que, creio eu, chame muita atenção de quem não conhece o canal, não me conhece, interessa vocês, que são minhas amigas aqui que me acompanham a minha vida, queria mostrar para vocês uma coisinha que eu fiz, é muito legal, porque vocês sabem que eu sou louca, sempre fui de planejamento e cronograma, eu gosto muito de fazer, de organizar as coisas assim no computador e de imprimir, porque eu acho que fica mais fácil de lidar com as tarefas depois, não preciso ficar pensando, é só olhar o papel, e eu fiz exatamente isso com o meu casamento, então, é, conversei né, com meu noivo, a gente decidiu cada coisa que a gente ia fazer em cada mês, né, a respeito do casamento, e aí eu fiz um cronograma para cada mês, colocando as coisas que a gente vai fazer. Qual, por exemplo, aí no mês de agosto, ele vai vir para cá, então a gente colocou que ele vai comprar passagem em agosto, para poder vir daqui dois meses, porque é bom comprar com antecedência para comprar mais barato, e eu vou comprar o meu tecido de noiva, mas notem que tem uma setinha para o mês de julho, porque eu mudei de ideia, eu ia comprar o tecido em agosto, agora eu vou comprar em julho. Falando a respeito de vestidos, a minha irmã, ela vai fazer o meu vestido de noiva, ela faz desenhos de roupa, e ela já costura também, e fez roupa há vários anos seguidos, assim, ter uma certa prática, e ela me falou desde muito antes de eu ficar noiva, que se eu ficasse, ela gostaria de fazer o meu vestido, e lógico que eu amei, porque vai ser feito do meu gosto e sobre a minha medida, né. Então, não é aquelas coisas de quando você aluga um vestido que tem que ajustar, e que você paga horrores no valor. Mas, obviamente, eu não perderia a oportunidade de experimentar vestidos, já que eu estou noiva. Então, eu já experimentei, e eu vou colocar alguns textos aqui para vocês de que a minha irmã gravou no dia que eu for experimentar, eu vou pedir a ela os vídeos, e vou colocar aqui para vocês assistirem. E aí eu ponho vocês para carregar. Sábado seguinte, a gente acabou de sair da primeira loja, né. Foi bom para eu ter uma ideia do que eu gosto e do que eu não gosto. Por exemplo, eu estava em mente o vestido de decote quadrado, mas o que eu experimentei de decote quadrado eu não gostei, eu só gostei dos que eu experimentei de corte em V. E coração também, gostei. Ficou lindo. Mas o quadrado mesmo... É, não deu a valorizada que você esperava. Não. Buscou, né, agora a gente tem outras referências, como de tecido também. Uhum. E não foi só o decote, tem os detalhes da saia também, que a gente... Né, aquela saia lá que você gostou. Enfim, não vou entrar em muito detalhe, não. Foi muito bom ter saído para poder experimentar, porque eu tinha uma ideia de modelo na minha cabeça. E eu experimentei um vestido bem parecido com a ideia que eu tinha. E, gente, eu simplesmente detestei. É, porque aí eu vi no meu corpo, eu vi o caimento, né. Antes eu só tinha visto no corpo de outras noivas e eu tinha achado maravilhoso, mas quando eu vi no meu, não foi uma coisa que me agradou tanto. E aí, os outros vestidos que eu experimentei, eu consegui achar uma coisa que me interessasse com relação ao decote, se vai ter manga, não vai ter manga, ao tecido, se eu vou colocar algum detalhe diferente. Então, assim, mudou totalmente a minha cabeça. Foi muito bom ter saído para poder experimentar. E daí, agora, eu já bati o martelo no modelo de vestido que eu quero. Inclusive, a minha irmã já desenhou. Tirou as medidas do meu corpo e ela vai começar a fazer, por agora, ele no TNT. Ela vai tirar o molde, vai fazer o vestido no TNT para quando for passar de fato para o tecido já ser passado do jeito que deveria, né. E aí, chegando perto do casamento, a gente faz algum ajuste se precisar. Mas é isso. Até então, essa é a coisa mais, assim, legal que eu tenho para contar para vocês. A partir dos meses, dos dias que eu for fazendo alguma coisa, mudando alguma coisa, eu vou atualizando vocês. Mas eu estou muito ansiosa. Eu quero gravar um vídeo respondendo umas perguntas que eu vi até de uma outra, de uma menina que faz também, cria conteúdos para a internet, que ela fez respondendo algumas perguntas a respeito de casamento, de como ela gostaria da cerimônia, essas coisas assim, se vai ser uma coisa mais faistão, mais minimalista. Eu quero achar esse vídeo para pegar essas perguntas para eu gravar um vídeo para vocês. Já estou aqui me preparando para relaxar e dormir. Eu estou vendo uma série que é Bridgerton. Eu já tinha assistido a primeira temporada, mas não vi a segunda e nem vi a terceira. Falaram muito bem das duas, então decidi ver a segunda, que eu estava sem nada para poder assistir. E eu uso três coisinhas para fazer os meus autos cuidados. Não, para fazer meu autocuidado. Enfim, uso três coisinhas aqui no meu self care à noite, que é o hidratante de latinha da Nivea, manteiga de cacau e essa pedra. Se eu não me engano, é pedra guachal, não. Simplesmente aqui, vou hidratar a minha pele enquanto eu assisto o episódio. Eu faço isso todos os dias. Este creme aqui, eu amo passar ele antes de dormir. Eu acho bem gostosinho. Quem tem a pele oleosa, provavelmente não gosta. Justamente por ele dar esse brilho e tal. Mas se você vai passar só para dormir, talvez também nem possa a pele que é mais oleosa, nem possa passar esse creme. Eu passo manteiga de cacau aqui na área dos olhos e depois na boca. Porque eu descobri que ela é muito boa para hidratar essa área aqui. Na boca, eu só passo quando eu deito mesmo, antes de deitar na cama. Porque aí eu não vou falar mais, não vou beber nada, água, né? Aí eu passo assim, antes de deitar mesmo. E aí eu fico fazendo essa massagenzinha aqui com a pedra. Porque ativa a circulação e potencializa a hidratação do creme. E aí